A única substância encontrada no planeta cuja composição química é muito próxima à do sangue humano. Se for consumido cru, tem um tipo de impacto. Se for consumido em água fria, tem outro tipo de impacto. Mantendo a química do sangue em um certo equilíbrio, mantendo o sangue puro, isso definitivamente irá acontecer. Uma dieta maravilhosa para crianças em termos do aperfeiçoamento de suas capacidades intelectuais. Em Karnataka, existem certas tribos chamadas de Genokurubas. Genokurubas significa que são pastores de mel. Algum tempo atrás, eu tive a oportunidade de viver com eles por um curto período. A dieta deles é assim. A primeira coisa pela manhã, um copo de bambu, sabe? Brotos de bambu cortados assim, que cabe cerca de 3 quartos de um litro, 3 quartos de litro de mel pela manhã, essa é toda a dieta. Você bebe 3 quartos de litro de mel pela manhã e então vai para a floresta. Em um dia, você caminha facilmente de 30 a 40 quilômetros e sobe um mínimo de 50 árvores e desce, sobe e desce, sobe e desce das árvores. E de noite, não tem mais nada. Se você, enquanto você colhe o mel, o que quer que fique na sua mão, você lambe. Então, em um dia, praticamente mais de um litro, um litro e meio de mel, você ingere. Quando você volta à noite, tem algum cereal, normalmente é chamado de jola ou jawar, ou sabe, é como milho, milho ou ragi ou algo assim. Sua dieta básica principal é o mel. E você bebe 3 quartos de litro de mel e o dia todo fica tão ativo, mas não há fome, você apenas fica incendiado. É dessa forma. Eles vivem disso. Eles são chamados de pastores de mel. Sua dieta é o mel. O mel é uma das melhores coisas que você pode consumir. Estabilidade psicológica, bem-estar físico, vitalidade, todas essas coisas podem ser muito aperfeiçoadas, simplesmente consumindo mel diariamente. O mel é a única substância encontrada no planeta cuja composição química é muito próxima à do sangue humano. Se você mudar algumas coisas, é quase como sangue. O consumo diário de mel pode fazer muito pela sua saúde, especialmente em pessoas que têm problemas de excesso de muco. É muito bom para o seu coração, é bom para o seu cérebro, ele mantém sua mente alerta e é altamente energético. Portanto, o consumo diário de mel pode fazer muito, especialmente se você tiver filhos em crescimento. Eles devem consumir mel diariamente. Isso vai contribuir muito para o desenvolvimento de sua inteligência e tudo mais. E também a abóbora d'água. A abóbora d'água e o mel juntos farão uma dieta maravilhosa para as crianças em termos de aperfeiçoamento de suas capacidades intelectuais. Se você cozinhar o mel, ele se tornará venenoso. O mel não deve ser cozido. Eu sei que as pessoas estão assando, cozinhando em bolos e outras coisas. Não é uma boa coisa a se fazer. Certa parte do mel se torna venenosa se você o cozinhar. Você deve colocar em água morna, não em água fervente. Se você o coloca em água quente, ele libera certos tipos de enzimas que se comportam de uma certa forma no mel e tendem a diminuir o peso do corpo. Se você o coloca em água fria, ele se comporta de uma forma diferente e, consequentemente, adiciona peso ao corpo. Não é que algumas colheres de mel que você coma estejam aumentando o peso em seu corpo. Acontece apenas que ele desencadeia uma certa reação em seu sistema em que sua taxa de absorção é tal que você tende a ganhar peso. Portanto, o mel tem diferentes tipos de impactos no sistema. Se for consumido cru, tem um tipo de impacto. Se for consumido em água fria, tem outro tipo de impacto. Se for consumido em água morna, é um tipo diferente de impacto. Nós queremos consumir em água morna, aqui, porque queremos que o sistema se abra. Se você quer integrar o sistema apenas para a saúde, alguém está se sentindo anêmico. Alguém, anemia significa, em um nível, que o sangue perdeu seu ferro, o que significa que você perdeu sua força, ok? Você perdeu a força do corpo, você se sentirá exausto, simplesmente exausto, por nada, porque, uma vez que o ferro necessário não está presente, sua capacidade de transportar oxigênio pelo corpo é menor. Isso significa que seu corpo, seu coração, seu cérebro, tudo estará em um nível de função inferior, porque você não tem oxigênio suficiente. Então, para cuidar disso, uma das coisas mais simples é que você consuma um pouco de mel em água morna, diariamente, e você verá que, aos poucos, o número de hemácias aumentará. Se tiver mais oxigênio no sangue, de repente, você sente uma explosão de energia, de repente, tudo está ativo, o sistema de rejuvenescimento do corpo está aumentando, as células mortas estão sendo substituídas rapidamente, o nível de inércia que você sente no corpo é muito mais baixo, o nível de inércia que você sente em sua mente é muito mais baixo. Portanto, consumir mel trará um certo equilíbrio ao sistema circulatório, o que é muito, muito essencial para um praticante de yoga, porque você está fazendo, você está forçando o corpo de certas maneiras. Portanto, manter a química do sangue em um certo equilíbrio, manter o sangue puro, definitivamente, acontecerá com o consumo regular de mel e é muito necessário para quem pratica yoga. A cúrcuma também faz coisas semelhantes, ela purifica o sangue e traz uma certa translucidez às suas energias. A cúrcuma é uma substância que não atua só na fisiologia, mas também no sistema de energia, e isso também é verdade com o mel, que também tem impacto no seu sistema de energia. O mel deixa você mais vibrante. A cúrcuma te acalma e mantém você tranquilo. De manhã, você come um pouco de mel, nim e cúrcuma. Então, o consumo de nim e cúrcuma com a água levemente misturada com o mel deve ser muito suave. Uma leve mistura de água com o mel juntos atuam de uma maneira maravilhosa para limpar o sistema, dilatando o sistema, que quando você faz o sadhana, uma coisa é que traz flexibilidade para os músculos. Outra coisa é porque a dilatação traz flexibilidade ao músculo e essa flexibilidade, como consequência, se torna uma maneira de você lentamente transformar o sistema em uma possibilidade mais poderosa. Se você quiser chegar a um novo nível de flexibilidade, uma coisa é que muita toxicidade deve sair do sistema. Se você simplesmente fizer dieta de água ou dieta de mel e água, que irá te manter com energia o suficiente, se você já não estiver magro até o osso, se você puder perder um pouco de peso, se você colocar mel, você não perderá peso também. Se você adicionar mel o suficiente ou se tomar colheradas de mel, você não perderá peso. Se fizer isso por sete ou oito dias, a quantidade de toxinas que você elimina do corpo é enorme. Se você fizer isso, então você verá que, de repente, seu corpo está muito mais flexível. Apenas experimente, não acredite em tudo isso. Portanto, o mel desempenha um papel importante. Pessoas que estão fazendo práticas de yoga, é bom consumir mel. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto